Então pessoal, amado Batista Baixo, cima, baixo, baixo Então de som Sol, sol e sol Vai me som Sol Vai me som Só um é maior Às vezes a minha cabeça Baixo, cima, baixo Minha cabeça Parece faltar parafuso Estou me chamando Quem nunca é você Está me deixando confuso Minha paixão Minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração É Só bate tudo Salva a dó Doido Querendo você Vem trazer esse amor Para essa dor Que eu sou ave ferida Vai de tudo De saudade Volta, volta, é Vem dizer que eu sou seu pai Volta, é meu Você é minha fila Vai melhor Sol Ah, melhor Minha cartela de sonhos, você é a rainha Brilha, você é libertaria Eu te aluno bem, mas que a minha vida Já não posso te ver sem o teu olhar Cansa, secretária, mas para cima Que trabalho pequeno comigo Estou correndo um grande ferido É, só, é, sem detalhe Despeço em falar contigo Tenho medo de ser confinido Por o azelho, por o azelho sexual Ela chega tão miga e tão bela Já subindo, se abre a janela Sempre com a mesma delicadeza Entendeu o que essa música é Existem momentos na vida Passado tão triste do amor Que ninguém consegue esquecer Carregue uma vida em lembrança Que um bem que jurou me amar Lá consegue o meu pensamento Que o tempo não vai apagar Sal, fui serencheio Cantei sobre o almolecer Mulhado com os vinhos da chuva Baixo, cima, baixo, baixo Com flores para lhe oferecer Pão, 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 pão É, gostando Fui serencheio das noites Luz de telefone, amor Do chão de tida do apartamento Até do tempo, até do tempo Eu espero ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar o acentório Que há muito tempo eu sonho O estímulo é do meu amor Com o apartamento decorado Perfumado com as dores Rosa vermelha da mesa Somos lá Nosso amor Pão, 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 pão Cantar com meus amigos Bem fácil pra você fazer Baixo, cima, baixo, baixo Eu era o seu namorado Aí, começa aqui agora Quero baixo, cima Luz de telefone, baixo, baixo, baixo Com tudo é carinho Eu sinto perdida Baixo, cima, baixo, perto Se cima, baixo Uma chance sua Nesta noite do mar, tem você aqui E quando essa chance chegar, eu vou me empossar em seu coração Nesta hora eu nem quero pensar, eu quero tocar No seu corpo, tocar Dó, Ré, Sol Obrigado pessoal, deixa o like Segura aí pessoal, que essa sequençazinha é fácil da Lado Batista E tamo junto, veja lá o vídeo lá Eu tô aconselhando vocês como é que se deve fazer É um vídeo muito construtivo, pequeno Vale a pena ver até o fim, cara Deixar um comentário, Deus abençoe todos vocês Obrigado minha gente E aí E aí E aí E aí